Temos também o ex-presidente Lula que deu uma entrevista ao portal UOL e disse que caso seja eleito, não vai instituir um teto de gastos durante o seu próximo eventual governo. Vamos ver. Mas veja, eu não preciso de lei de teto de gastos. Quando você faz uma lei de teto de gastos é porque você é irresponsável, porque você não confia em você, porque você não confia no seu taco, porque você não tem segurança do que você vai fazer. Quem é que obrigou o governo a fazer o teto de gastos? Foi a Faria Lima? Foi o sistema financeiro que queria garantir o seu? Sem se importar que o povo tem direito a uma parte? Sem se importar que você, quando coloca um teto de gastos, você tem que colocar investimento para a saúde, investimento para acabar com a fome, para gerar emprego, para aumentar salário, para melhorar as coisas nesse país. Então eu não preciso de teto de gastos.